Salve, 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 Tardezinha! Muito boa tarde, Tardezinha! Que prazer, que delícia estar aqui no Maraca! Faz barulho aí! Com vocês! Na Tardezinha do Maraca, Tiago! Tardezinha! Que que é isso, moleque? Tardezinha! 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 Tardezinha do Maraca, Tiago! Aproveita O que que é isso? Vocês começam! O que que é isso? Vocês começam! O que é isso? 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 Sou cara de desfecho Cara de quem é mesmo Minha mente viaja O que é isso? Sou a bênção de nós Imagine quando estivermos a sós Quatro parentes Sacia minha sede Não provoca não Me chame a atenção Não tenho intenção Não brinque assim Não chegar perto de mim Sabe qual vai ser o fim? Se eu começo a te beijar Daquele chão! Vale! Essa noite você se acolheita Eu quero que eu me entregar Vale! Se eu não for te cometer Que vai me ver Quando o dia chega Vale! Essa noite você se acolheita Eu quero que eu me entregar Vale! Se eu não for te cometer Que vai me ver Palma da mão! Deixa eu ouvir! Vale! Bora! Bora! Aproveita! Oh! Drop your hands! Vale! Eu só não vou te prometer Vai me ver Quando o dia chegar Vale! Se eu não for te cometer Eu quero que eu me entregar Vale! Eu só não vou te prometer Que vai me ver Quando o dia chegar Valeu, valeu! Valeu, valeu! Eu tô na tardezinha Que vai me entregar Vale! Se eu não for te cometer Vai me ver Quando o dia chegar Valeu! Nós estamos no Maracanã Eu estou vivendo um dos dias mais felizes da minha vida Se você tiver afim também, levanta sua mão e dá um grito pra eu entender o que eu vim fazer aqui Oh, meu Deus Sejam todos bem-vindos Eu vou dar minha vida pra fazer você feliz hoje, porque isso aqui é a minha vida E a gente vai ser feliz Tardizinha! Hoje tem, hein? Quando a gente se encontrar, tudo vai ser tão perfeito E eu vou aliviar esse aberto no meu peito Sim, no telefone é bom, imagina aqui bem perto Sem medo de ser feliz, tô com o meu coração aberto Suiga! Já me acostumei com seu jeitinho de falar no telefone E quando eu te pego acertar, vai se arrepender de um dia ter me tirado do meu lugar Peço, por favor, não se apaixone, pois não sou aquele homem Papai, sonhou! Só tenho cara de santinho e sempre faço com jeitinho Maraca, maraca! E aí! Provento de dar carinho! Ei! Mas gosto de ser sozinho, livre pra voar Quem sabe Eu vou aliviar Bate na palma da mão Que tá bom, que tá bom Eu disse, toma, 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 toma Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado.